O dia chegou tão rápido, saudade do nosso sábado Mas vamos pra mais um dia, pra mais um dia Pegando buzo lotado Seguro no seu abraço Seguro no seu abraço Seguro no seu abraço Seguro no seu abraço Minha melhor companhia Meu sol, meu par A gente é muita sintonia E a música fala por si Não precisa de rótulo, não precisa de separação Tipo, nesse momento, o rap, o pagode, o axé, a swingueira Vem do mesmo lugar, vai pro mesmo lugar Que é o coração do povo mais simples E dentro da sua voz tem essa responsabilidade de comandar toda essa mistura musical que vem Além de tudo, da parte de a gente gostar da melodia Da parte ancestral, né? Que eu acho que é a ligação da gente Esse match de energias, né? Quando a gente vê que a pessoa também sentiu o que a música tá dizendo Pra mim é o mais importante Fazer parcerias com pessoas que querem passar essa positividade É isso Seguro no seu abraço Seguro no seu abraço Vem de segurar Seguro no seu abraço Seguro no seu abraço Olho pro lado na cama Acho que tô sonhando acordado Que não cabe em um fim de semana Pra sentir o seu corpo suado, baby Minha preta é 10, toda boa Não corre, tá sempre do lado Nós é um casazão da porra Bairro da pra Bota o som, tira pra dançar Vem me visitar Sou linda No seu balançar Viajar É tudo tão bom Pra o nosso tom Vem da direção Seguro no seu abraço Os momentos de curtir com os meus, né? Que a gente sempre dançou junto A gente sempre celebrou junto Independente dos perreios que tava acontecendo Ia bater uma laje de todo mundo junto Depois comendo um churrasco Dançando, achando uma swingueira Isso é alimento pras lutas Pra todas as lutas, né? Que a gente enfrenta Seguro no seu abraço Seguro no seu abraço Seguro no seu abraço O dia chegou tão rápido Seguro no seu abraço